Quer saber como se enverniza uma tela? Então fica comigo até o final deste vídeo que eu vou mostrar para você. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações, deixe aí o seu like e se possível, compartilhe este vídeo. Então vamos lá! Olá, meu nome é Paulo Frade, sou artista pintor e neste vídeo eu vou te mostrar como se enverniza uma tela. Mas antes, vamos entender quais são os tipos disponíveis de vernizes no mercado e qual é a característica de cada um. São, geralmente, três tipos de vernizes. Aqui eu vou citar os vernizes da Winsor & Newton, que eu gosto muito e são muito eficientes. Então pela ordem, vamos começar com o verniz fosco. O verniz fosco, como o nome já diz, vai deixar a sua obra fosca. Ela não vai ter brilho, mas é um verniz interessante. Mas você precisa pensar bem que tipo de resultado você quer na sua tela. Então o verniz fosco vai deixar ela totalmente fosca. Em segundo lugar, nós temos o verniz setting, que é o verniz semibrilho. Ele tem um brilho parecido com a casca de ovo. É um verniz muito interessante também. E é um verniz que fica ali no meio termo, entre o verniz fosco e o verniz brilhante. Como acabei de dizer, nós temos o terceiro verniz, que é o verniz brilhante, ou gloss. Que é um verniz brilhante e que ele tem uma textura mais grossa. Ele vai deixar a sua obra parecendo que está plastificada e com um brilho muito bonito. Mas você precisa pensar aonde você vai pendurar esta obra, qual é o tipo de iluminação que você tem no ambiente, para poder optar pelas três escolhas. Para você poder optar pelos três tipos de vernizes disponíveis no mercado. Ainda há um quarto verniz, que é o verniz de retoque, mas ele não é um verniz final. É para que você possa pintar uma camada, quando ela estiver seca, você possa passar para voltar o brilho original da tinta e que você possa retomar esta obra. Então, este é o verniz de retoque, não é o verniz final, por isso ele não está aqui na lista. Então, como eu já disse, eu citei aqui os vernizes da Unisor e Newton, mas você pode optar por qualquer marca de verniz, porque geralmente as empresas internacionais fazem excelentes vernizes. Para passar o verniz é muito simples. Você vai despejar um pouco do verniz no centro da tela. E com um pincel largo, você vai espalhar este verniz. Procure espalhar sempre em dois sentidos. Primeiro, num sentido só. E observe se você está passando em toda a extensão da tela até as bordas. Você pode começar no sentido vertical ou no sentido horizontal. Mas depois, você deve inverter o sentido. Se você começou no sentido vertical, depois espalhe no sentido horizontal. Lembrando que você tem que passar em toda a extensão da tela, inclusive nos cantinhos. Como vocês podem ver, aqui neste tutorial, eu estou invernizando a cópia que eu fiz do autorretrato de Rembrandt. E observem que eu tenho fita crepe, fita adesiva nas bordas da tela, porque o quadro já está com moldura. Então, para que o verniz não avance em cima da moldura, eu protegi com fita adesiva. Mas se você estiver invernizando a tela sem moldura, você não precisa fazer isso. Eu vou mostrar agora uma outra obra sendo invernizada. É um estudo que eu fiz de um autorretrato. Veja que quando eu passo o verniz, como muda, como as cores são realçadas, como a gente tem mais profundidade nas sombras, principalmente nas sombras. Então, é sempre importante a gente ter uma camada de verniz para dar o acabamento na obra. Porque algumas regiões ficam mais opacas e outras regiões ficam mais brilhantes. O verniz vai igualar tudo isso. Uma coisa importante de dizer é que o verniz ou os vernizes devem ser removíveis. Porque, do contrário, você não teria como restaurar esta obra. Se amarelar, se craquelar, como você vai restaurar se você não tem como retirar o verniz? Por isso é importante você saber fazer o verniz ou comprar um bom verniz, como eu indiquei no começo do vídeo. Então, o verniz é removível, sempre removível. Nada de passar verniz acrílico ou algum tipo de verniz que não dá para tirar depois. Senão, você vai acabar engessando sua obra. Ela não poderá ser restaurada no futuro. Nós devemos pensar sempre no que pode acontecer no futuro para entregar ao cliente uma obra que esteja em boa qualidade ou uma obra que possa ser depois restaurada. Gostou do vídeo? Então, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, ative o sininho de notificações e deixe aí o seu like. Muito obrigado e até o próximo vídeo.